Para que tanta preocupação, se nada nunca tem, se nada nunca tem, para que ele está magoando, para que tanta preocupação, se nada nunca... Isto é a minha mãe, Trapiche, isto é a máquina de fazer cena de groco, chama-se Trapiche. Isto é a minha primeira comunhão, com os meus coisos, o meu padrinho, o meu pai, todos os novinhos. Passaporte, vejo a imagem dos meus pais, estás a ver em cabo verde. Significa muito para mim, porque, pronto, fiz uma pesquisa, para além de conhecer a pesquisa, eu cresci no meio da comunidade de Cabo Verdeano, no Barco Verdeiro dos Húngares. E sempre, desde aí eu ouvia muita, ouvia Zuc, ouvia Funaná, ouvia Coladeira, Mónas, essas coisas todas, mesmo músicas de Angola, do Brasil. Daí, querer fazer um apanhado sobre tudo o que me envolvia sobre Cabo Verde e pesquisar um pouco mais sobre o historial de Cabo Verde. E trazer cá para fora. No fundo, este álbum, para mim, pode ser uma ponte para a juventude, que não conhece as raízes de Cabo Verde, começarem, pronto, a entrar num movimento, para perceber a cultura de Cabo Verde, porque há muita malta que nasceu cá, como o meu caso, eu sou de 79, e não conhece a cultura dos pais. O meu pai era o primeiro a dizer assim, e no 91 ele dizia assim, filho, estás a fazer essas coisas? E no 91 já fazia as minhas perguntas, as musiquinhas? O meu pai dizia assim, filho, larga esta vida, porque isto não é vida para ti. Fazer hip-hop, tu estás doido da cabeça. Whatever. Hoje, o meu pai diz, epá, ganho da trabalho. Tenho um grande sentimento pelo Cesar Hebra. Eu ouvi o Cesar Hebra desde criança. Não é uma cena só de agarrar à toa, nem a letra que eu escrevi não foi à toa para fazer esse tema. Prontos, não usei, pus um posto de 24 horas, tirei. Depois recriei com a Maria Tavares, com o Carlos Martins no saxofone, o Cisato no stretch, o Aris César, o guitarrista nas guitarras a compor, o Bijó nas congas, depois o Solage, o valete. Eu até queria que mais MCs entrassem nesse tema, espero um dia vir a misturar, só que pronto, às vezes é o tempo, timing de cada um, de poder fazer as coisas, e o beat produzido pelo Charlie, não fica chateado não. Porque Cesar Hebra, eu ainda hoje canto. Rosinha, boca a rouba, boca a matar. Vem, eu ouço, estás a ver, eu ouço, e está sempre no meu coração. Não me chateie. É business, um gajo respeita o business. Em 2003, ligaram-me de Cabo Verde para uma entrevista, na altura do Podia Ser Vindigo, após ele querendo fazer uma entrevista. Disseram-me assim, o que é que diz as pessoas de Cabo Verde para virem para Portugal ou para a Europa? Não venham. Porque a malta vai se iludir com grandes carros, grandes casas, joias, profumo, a pensar que isto é o mar de rosas. Vocês lá têm a limária, têm os porquinhos, a cena, a hortinha, não precisas de mais nada. Os meus pais e a minha mãe, como o pai de mãe de muita gente, nunca tive necessidade que a gente vendesse droga, ou roubasse ou fizesse alguma coisa de mal. Porque os nossos pais, quando eram de Cabo Verde, trabalharam com safata para não faltar nada. Roupa, nem comida, nem nada. Não havia grandes roupas, houve roupas de mar. Ninguém passou fome. Porque a porta era aberta, tu chegavas, entravas na minha casa, olha, preciso de um quilo de arroz. Toma, toma, lembra? Ah, o feijãozinho, amanhã sou eu, vou à toa, vou à minha. Agora sim, as pessoas passam fome no barco. Nos prendes, estás aqui, estão todos fechados, cada um, ninguém quer saber de nada. Quando tem uma oportunidade, sai do barco, há putos que eu sei que estão ali e já começam a ter os meus passos para fora. Nunca creio já olhei. Não te quero ver daqui. Sai, fica lá. Desaparece, orienta-te. Estás a ver? Barro, mano, eu digo isso, eu tenho 37 anos, já vi tudo. Barro é fixe, convive, muita gente que barro, barro, mas um gajo que já passou no barro, tem a minha idade, sabe que barro é foda, estás a perceber? E o objetivo é bazar dali. Essa cidade de Invisível é grande. Os barros, exatamente, são grandes. São grandes. Porque agora, é engraçada essa pergunta, porque faz-me lembrar assim, porque é que nos barros, não dão notícias nos barros quando um jovem lançou um vídeo como dão um artista de um artista pop ou uma cena assim, essa cidade de Invisível é grande. É grande. E o António Brito Testem feito um grande trabalho de fazer pontos, de levar um do barro para o outro, faz pontos com realizadores ou com músicos ou com... Estás a perceber? A arte. É isto que o barro Invisível precisa mais, é... arte.